Olha ali uma caixa secreta! Meu Deus! Que Deus! Achamos uma caixa secreta! E agora pra pegar tinha que ter um super pulo aí, Miguel. E agora? Bota armadura! Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui com a minha mãe. E hoje a gente vai jogar pegadinha na televisão do Peter Toys! Uhul! Vamos ver o que que tem, hein? É... Pet novo, roupa nova. Será que tem pet? Não acredito. Eu acho. Como é o nome do pet do Peter? Não sei. Ah... Hum, olha lá! Boas-vindas ao evento Gravidade Zero. O PKXD está passando por uma instabilidade gravitacional. E só uma competição amigável pode gerar energia suficiente para salvar o universo. Marque pontos para o seu time. Junte-se a um dos dois times. Caramba, tem dois times! Para jogar e se divertir e acumular pontos. Quanto mais pontos seu time conseguir, mais recompensas para todos. Capitão dos times. Cada time tem um criador especial que representa. O time Volt tem o Peter. Enquanto o time Flamme tem os irmãos do Só Por Causa. O passe do evento. Durante o evento você também receberá recompensas por jogar. E se você adquirir um passe premium do evento, você receberá recompensas ainda mais legais. Eu quero! Eu também. Vamos lá. Vamos. Você é qual time? Eu. Time Volt ou Flamme? Flamme. Ué, tu não é do time do Peter? Ah, então é Volt. O do Peter é Volt. Vai, clica aqui nesse azul. Boa! Pessoas do time Volt são cheias de energia. Tu tem energia? Muita, né? Gostamos de jogar vários jogos, dançar por aí, fazer novos amigos e mandar emojis. Durante o evento você receberá um ícone para o nome e recompensas temáticas do time Volt. Escolher Volt. Clica aqui, ó. Ó, vai. Ó, você já é do time Volt. Passe do evento aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver. Olha, tá tudo bloqueado ainda. Ativar premium. Passe do evento. Uau! Pacote Peter 2! Ai, meu Deus do céu! Peguei, ó. Ai, meu Deus! Vamos ver. Pacote só por causa. É outro time. Então, vamos lá, hein? Passe do evento. Vamos ver a oferta. R$27,00. Ganhe todas as recompensas premium que você conquistou. E vamos ver o pacote do Peter Toys, hein? Ai, meu Deus. Quem tá nervoso aí? Levanta a mão. Ai, 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 ai. O Miguel tá levantando a mão aqui, gente, ó. Vamos lá, ó. Vê a oferta. R$10,90. Pacote bronze. Vai ganhar cabelo do Peter. Fone. Óculos. Calça. Sapato. Bermuda. Tênis. E casar. Pacote prata. R$22,90. O pet. Tem tudo que tem no outro. Aí tem o pet e a coroa. E o pacote ouro. Que tem pet, um skate, uma cama, sei lá, um sofá. Qual que você quer? É, mas vamos comprar o que tem tudo. Ah, quer comprar o que tem tudo? Então tá bom. Então vamos comprar o que tem tudo. Aí aqui, ó, pessoal, você tem que clicar em comprar. Só pode comprar com dinheiro real. Então você tem que pedir ajuda pra um pai, um responsável seu. Alguém adulto comprar pra você. Porque criança não pode comprar nada na internet, né, Miguel? Só os adultos. Pagou! Eee! Vamos ver o que que vai acontecer, hein? Carregando, carregando, carregando. Tá nervoso aí, Miguel? Uh, cabelo. Vai, clica. Cabelo. Fone, clica. Óculos, clica. Calça. Tênis, clica. É, coroa, clica. Sofá, clica. E o porta-retrato, clica. Um, acho que é uma cama elástica, eu não sei o que que é isso. Clica aí. Saia, clica. Casaco e o pet. Uhul! Vamos voltar lá agora, galera. Vamos ver o pet agora. Vamos pegar, vamos botar, vai querer trocar a roupa, Miguel? Vai, troca. Não, primeiro o pet. Então vai, vai botando aí. Vamos ver o pet. Deixa eu ver, Miguel. Cabrão, cabrão. Ué, cadê o cachorro? Peraí, calma aí. Certo. Cadê, 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 cadê? Bugou aqui. Tobias, Tobias, aquele aqui, ó. Tobias! Olha lá, tá com o Tobias. Faz um carinho nele, vai. Tá bom, eu já não... Faz o pet aí, ó. Tá fazendo um carinho. Com o Tobias. É, eu tô... Ai, mãe, pega aí o teu e faz aí. Ah, peraí, eu quero pra você jogar, botar roupa. Vamos mostrar. Eu vou fazer uma surpresa. Vai, bota aí. É uma surpresa. Casaco do Petter Toys. Mãe, surpresa. Sapato do Petter Toys. Sapato, certo. Óculos. Ai, cara, esse sapato é muito maneiro do Petter. Óculos. Máscara? Vai botar alguma máscara? Eu não sei se o Petter tá usando alguma máscara, tá? Tá sim. Tá? Calça. Cadê a calça? Tem mochila do Petter? Ah, tem mochila! Ah, mas aí é gema. Coroa. Uau! Tá muito top, hein. Cadê a calça do Petter? Ou a saia? Não, né? Porque ele não é menina. Botei uma saia do Petter pra você. Saia? Mentira, galera. Botei o short. Olha lá. O short. Botei o cabelo. E a coroa. Olha lá a coroa. Já colocou tudo? Já. Gente, para tudo. Vamos ver se a gente acha alguém com a roupa também do Petter. Vamos ver se a gente acha o Petter no jogo? Vamos! Meu Deus do céu. Vambora, procurar o Petter. Petter! Petter, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Ô, Petter, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Mãe, o Petter tem uma casa foguete. Então vai. Vê se é essa casa aqui, ó. Aquela? Esse. Não é nada? Esse é o cabelo do Petter. A de mim, a de mim. Não, peraí. A de mim. Eu acho que... Bora, vai procurando. Eu vi uma ali atrás. Mãe, eu acho que eu vi o Petter, mas não era ele. Achou o Petter aí, Miguel? Não. Ô, Petter, cadê você? Cadê uma casa ou outra? Deixa eu ver qual é o nome dessa casa aí. Dante Play, não é? É. Poxa, Petter, caramba. É. Vou lá na torre. Vai lá na torre, então. Vou ver, né, se ele tá lá. Vamos ver. Tem que fazer algumas coisas, né? Olha, Gabi. Será que a gente vai achar o Petter? Vai, pula aí, ó. Tô no topo da torre. Olha lá, olha lá, ó. Ui, caiu. Bora, Tobias. Vambora, Tobias. Vem. Tobias? Tobias é o nome do cachorro do Petter. Vem, Tobias. Vem, Tobias, que agora é nosso também. É, vem, Tobias. Vem, Tobias. Tobias tá me seguindo, mãe. Vai, Tobias. Vem, Tobias. Não, a roupa do outro. Olha o outro não tá com a roupa do Petter. Daniel Caixeta Campos. Pronto. Aqui, ó, é time vermelho, esse aqui. Esse daí é time vermelho, hein? Vai, 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 vai. Tem nove... Dez. Vai. Muito rico. Ui, caiu. Caiu. Puxa. Tá, vamos continuar procurando. Vamos procurar, hein? Petter. Vou pular com o chinelo. Vai pular com o chinelo, Gabi? Gabi tá aqui, ele quer jogar também, galera. Petter. Vai, Miguel. Ui. Ai. Ui, ui, ui. Passou, passou. Eu tô aqui. Ui, descansa. Descansa aí, descansa aí. Tá bom. Descansa aí. Eu descansando. É, descansa, porque aí, ó, você não... Ali. Ali, ó, vai, então. Vai, 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 vai. Passou por fora. Aí, agora calma. Galera, tem que ter muita calma, prestar muita atenção. Tem que fazer igual eu. Concentração, hein, galera. Vai. Galera. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Sobe, 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 sobe. Olha, aê. O que é esse jogo? Petter, Petter, é muito bom, Petter. Galera, o nome do Miguel é Miguel, PMG. A hashtag 383. Boa, Miguel. E aí, é só adicionar ele, PKXD. Ajuda aí, cara. Ele só tem... Ele já tem 100 amigos. Não deixa adicionar mais. Libera aí pra ele adicionar mais, gente. E aí, ele vai adicionar todo mundo. Petter, adiciona a gente aí, ó. Vai, 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 Miguel. Respira. Uau! Uhul, galera. Olha que ele conseguiu. Ha! Pessoal. Ha, ha, borra, gente. Ha, ha. Meu Deus. Gente, vou cair. Passagem secreta. Passagem secreta? Ah, não. Não é nada. Olha, galera, onde ele tá. Olha ali uma caixa secreta. Meu Deus, Miguel. Achamos uma caixa secreta. E agora pra pegar, tinha que ter um super pulo aí, Miguel. E agora? Quanta armadura? Só problema. Procleia. E aí, cadê lá? Vai, vai, devagar. Cuidado, cuidado. Tá, bebe. Então, super pulo. Agora eu pula, pula. Ai, meu Deus. Pula, pula. Ai, meu Deus. Não conseguiu. Pula, pula. Ai, meu Deus do céu. Pula, pula, pula. Muitas moedas. São moedas? São moedas? Não, figurinhas desbloqueadas. Vamos lá. Aqui. Ah, tá. Entendi. Olha. Meu Deus do céu. Olha, olha. É o Tobias. Agora é o Tobias. Gravidade zero. Olha. É do evento essa, hein? Ih. Objeto voador. Minha caixa. Acabou. Agora acabou. Gente, vou trocar a roupa. Tobias é um lobo. Tobias é um lobo? Aqui, olha. É, o Tobias é um lobo. Tá bravo. Vira de frente pra cá. Ops, cadê você? Ali. Eu sou um lobo. Olha o Tobias. Olha o Tobias, é um lobo. Tobias, Tobias, Tobias. Vamos tirar uma foto pro Peter? Tira uma foto aí. Mas vira de frente. Olha. Aí. Eu não sei onde fica a foto. Não sabe onde tira a foto? Eu não acredito. Ih, o Gabi tá falando que o Peter é um lobo. Ah, sim, sim. Cadê o Tobias? Tobias, aparece aí. Agora vai ficar topzera essa foto, hein? Um, dois, três e... Sorria! Tobias! Uhul! Tobias! Boa! Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer parte do time do Peter. Não, do time fogo. E... Até o próximo vídeo. Tchau, Miguel. Tchau. Tchau, Peter. Não, tchau o Gabi. Tchau, Gabi. Tchau, pessoal. Tchau!